Eu saí de férias autorizado, lógico, eu sou funcionário público, sou capitão da Polícia Militar da Estrada Alagoas. Saí de férias autorizado pelo governador, conforme o ensaio diário, e vim passar as férias dos sonhos, né? Eu, minha esposa, meu filho, nunca tinha viajado, comprei a passagem pela CVC seis meses antes, sete meses, mas é uma viagem, foi uma viagem programada durante quase dois anos, e eu cheguei nos Estados Unidos dia 5 de março, Miami, Miami, encontrei um pessoal em Miami, fomos para Orlando, Orlando, Parque, Disney, né? No outro dia, seguimos a viagem para o Texas, 20 horas de viagem, e o meu voo estava programado para dia 10 de abril, acho que ontem, atrás recebi um WhatsApp da companhia da CVC, dizendo que o meu voo estava suspenso até o dia 30 de junho, 30 de junho, já entrei em contato com o consulado brasileiro, aqui em Miami, em Houston, Itamaraty, preenchi um formato da Nanak, e até hoje, nada, hoje já são 11 de abril, e vocês sabem que a gente faz uma programação, né? Uma programação que existe uma logística, né? Tem uma logística, uma logística, é... o dinheiro está acabando, tá? Está acabando a reserva que eu fiz, de dólares para X dias, e estou aqui em uma casa, que eu tenho que honrar também os compromissos da casa, para eu não lutar aqui de graça, menos mal, né? Se eu estivesse em aeroporto, eu estava dormindo nas estilas. Então, gostaria que me desse uma atenção aí, pessoal do Brasil, do meu estado.